Fala povo, bem vindos a mais um vídeo no canal, Junjun aqui e hoje eu vou trazer Hellblade Senua Sacrifice, eu tava dando uma lida a respeito do jogo já tinha tempo, eu tinha dado uma lida porque eu achei muito interessante a proposta, a proposta dos desenvolvedores quando eles criaram o jogo e resumindo bem 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 resumido, o jogo trata sobre o tema principal do jogo é psicose e ele fala sobre Senua, uma guerreira celta que sofre de psicose e que passa por um trauma é muito forte depois que ela tem a vila dela invadida e destruída por guerreiros vikings e daí a gente acompanha a jornada dessa personagem, uma das coisas que eu achei muito interessante a respeito desse jogo, quando eu li sobre os desenvolvedores, isso já tem já umas semanas, é que os desenvolvedores, as pessoas que estavam criando a história e criando cenários etc, elas conviveram com pessoas que sofriam desse mal da psicose, essa doença mental né, para tentar compreender como é que a psicose afetava a vida delas e assim tentar também compor o drama da personagem em termos visuais né, sons etc etc, eu achei isso muito interessante porque logo que o jogo foi lançado eu achei que era um jogo de luta e depois eu vi que é muito mais do que isso e eu gosto quando tem uma ênfase maior na história, então eu vou experimentar esse jogo aqui, sem maiores delongas Hellblade Senua's Sacrifice é interessante a modelo que eles usaram para servir de molde 3D para o personagem, a modelo é muito parecida com a personagem, é muito 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 interessante, eu recomendo que vocês vejam vídeos no YouTube sobre isso Olá, quem é você? Não importa Bem-vindo Você está seguro comigo? Eu vou estar aqui, bem e bem perto, para que eu possa falar sem alerter os outros Eu vou te contar sobre Senua Eu vou te contar sobre Senua Ela história já chegou a um fim, mas agora... começa anew Eu virei Essa é a jornada profunda para a escuridão. Não haverá mais histórias depois disso. O que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso para ele. Ele está fazendo isso para você. Ele está fazendo isso para você. Ele está fazendo isso para você. Quiet. Oh, o que rude de mim. Eu nunca contei você sobre os outros. Você ouve eles também, certo? Eles foram ao longo desde a tragédia. Isso não é verdade. Alguns são velhos. Alguns são novos. Mas eles mudaram. Eu acho que a escuridão mudou eles, como ela mudou ela. Por que ela não está olhando? Não está olhando? Por que ela está olhando? Por que ela está olhando? Olhando. 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 Você também viu? Você prometeu que você possa ir? Sim. É verdade, depois. Olhando. Ela finalmente chegou na terra de misto e fogo. O lugar que o Northman chama de inferno. Olha aquele negócio lá em cima no horizonte. O que é aquilo? Com certeza essas vozes estão na mente dela. Com certeza. Parte da psicose. Poder? Você pode ver? Não está olhando, não está olhando? Olhando. Olhando e você vê eles. Os mortos. Os mortos. As prostitas. Os mortos. Os mortos. Os mortos. Os mortos. Mas os mortos não sempre ficam aqui. Isso não é um lugar de restante. Você não pode fazer isso. Volta, volta, volta. Eles vão fazer isso para você. Vocês podem ver? Vocês vão fazer isso para você. Eles estão assistindo. Você pode sentir eles assistindo? Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Você está tão perto da escuridão. Volta, volta. Você pode sentir isso? O que ela está pensando? Eu posso dizer. Ela está com medo. Não é? Você pensaria que ela se acostumbraria por agora. E agora, depois de tantos anos. Mas a escuridão... Ela se torna a escuridão. Ela se torna mais forte. Tinha mais forte. Tinha mais forte. Você pode tentar ignorá-la. Se torna a escuridão. Mas ela sempre está lá, apenas fora da escuridão. Onde você está mais vulnerável. Ela se torna a escuridão. Ela se torna a escuridão. Ela se torna a escuridão. Você pode ajudar. Você pode pensar que ela é a honra que vai ser sozinho com sua própria. Mas não é a honra da que me amo. Per lembraILLa só significa algo para aqueles que tem medo da morte. Senna o espírito runs far far deeper What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking I hear her thoughts It's not too late to get into the boat and go back No one will judge her No one will ever know Oh, she heard us There's no going back You can't do it Senna pushes away a world that conspired to cause so much suffering There's nothing to go back to And worse to look forward to Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story Nossa Começo já De arrepiável I'm going to go back to the world 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 Você tem que olhar para ver. Por que ela não está se concentrando? Ela precisa se concentrar agora. Ela precisa usar os olhos. Você tem que deixar os isles de Orkney e encontrar uma rua que leva para o norte e para os válidos. Depois de nove horas de rodas, você vai seguir uma grande rígula e encontrará uma briga com a gold. A caminho para Helheim vai de lá, através da rígula de Niflheim, que flores do escuro de Niflheim. Não esqueça minha história, Senua, porque sua escuridão vem da Helha, e sua fate está lá. Eles dizem que o brilhamento de um corpo vai te levará para Helha, mas os deus e os vivos seguem este caminho. Você deve deixar os isles de Orkney e irá para o norte. E encontrar uma rua que leva para o norte e para os válidos, escuro, escuro. Depois de nove horas de rodas, você vai seguir uma grande rígula e encontrará uma briga com uma briga com a gold. A caminho para Helhaim vai de lá, através da rígula de Niflheim, que flores do escuro de Niflheim. O modelo dessa personagem aqui está impressionante. Niflheim O que é isso? Ele está. Ele está. Nossa. Não. Não. O que você está fazendo? No. É uma arma. Não. 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 A Cienthia está chegando. Dorme para a vida. Ficou para ela. Dorme uma panha de luta de luta. Mas ele não está parando. Dorme. A Cienthia está chegando. A Cienthia está chegando. Não é essa vez. Wow, caramba, olha isso. Ele está perdido. Ele está perdido. Ele está perdido. Onde você está? Ele está perdido. Não há dúvida sobre isso. A source da escuridão é em Helheim, e a goddess Hela holds sua alma lá. A querida, Dillian... O que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Por que ela não está voltando para ele? Ela está fazendo isso para ele. Ele está morto. Ela está morto. Ela está morta. Ela está morta. Ela tem que salvar sua alma. Ela precisa salvar sua alma. Ela precisa ser uma alma de Tores. Ele não é morto. Ele não pode salvar ele. Não há nada que ela pode fazer. Ela acha que ela vai salvar ele, mas não vai salvar ele. Ela nunca vai dar para Helheim. Ela não pode deixar ele morrer aqui. Ela precisa tentar. Ela está morta. Ela tem que ir à Helheim. Ela está morta. Ela está morta. Ela se lembrou que apenas os mortos crossam. Ela está morta. Ela não tem que ir embora. O que é isso? O que é isso? Vamos ver, vamos? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso. Vannaheim, the good elves dwell in Alfheim, the evil ones dwell in Svartalfaheim, the mountain giants dwell in Jotunheim, the fire giants dwell in Muspelheim, Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim, and that is where you must travel. I am a boy here, I am a boy here, I am a boy here, I am a boy here. Allra, I am a boy here, I am a boy here, I am a boy here, I am a boy here. O que é que está esperando? Você tem que ir para lá. Sobre. Por que ela fez isso? Ela não tinha feito isso? Ela não tem que ir embora agora. Não, isso é. A hidden path. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos, vamos! Continua! Vamos, vamos! Nossa! Vamos, vamos! They were always... He's down! Finish! Finish! You finished him! She's so weak! She's so weak! Did I see you? Find us in your position! Let them drown you! Oh, my God! I can't do it! Stop! Get off! Get off! Stop! 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 Don't give up! Don't give up! You did this! Don't give up! Don't give up! Don't give up! Don't give up! I love you! Don't give up! Don't give up! Stop! É apenas uma questão de tempo. Uau, caramba. O que é? 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 E? O que é? O que é? O que é? tem minha filha amada são moitas guied guardadas Some were monstrous, but others, fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest. And the Northmen hold him to be the foremost of the gods. The Allfather. 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 O que é isso? É uma porta. Não, não é. Não, não é, não é. Pushe isso. Pushe isso, pushe isso. Vamos lá. Vamos lá. Pushe isso. Ela fez isso. Ela fez isso. Ela fez isso. Elusión hides the path to Balraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Pushe isso. Ela fez isso. Vamos lá, vamos lá. Ah, abriu a porta. O passado nem vi o que eu fiz. Vamos lá. 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 O que é isso? Eish Apenas isso! Enda isso agora! Eles se envolvam você! Ela não está forte. . . . . . . . Enfim! 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 Endo! No! Enfim! This is nearly the end! Sare! 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 Eles estão ficando cada vez mais fracos, até eu enfrentar aquela sombra lá que é mais difícil Nossa, minha mão tá suando aqui, caramba Valravan's power of illusion comes from ravens, align the ravens to break his magic seal Show me what you have seen, Druth Já sei o que eu tenho que fazer, tá aqui os três símbolos Uma questão de perspectiva To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan Que dá um jeito de subir ele 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 Como é que eu subo ali, eu acho que eu tenho que subir para poder... Ah, tem um espaço para entrar aqui 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 O que você acha também? É como se cruzar para um mundo que parece o mesmo, mas se senta diferente. Do mundo em um mundo mais diferente, onde a floresta está assistindo. Tchau, tchau.